E olha só essa informação, hoje Terezina ganha um jardim sensorial que é um espaço que estimula o equilíbrio, a percepção e o desenvolvimento físico e mental dos visitantes Ao vivo a nossa repórter Hidria Portela, tem as informações pra gente aqui dentro do nosso Piauí Noir Muito bonito aí, viu Hidria? Mostra pra gente Lindo o três, olha lindo, 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 lindo esse espaço, viu? Inclusive fica até essa dica, a gente já tá nesse período de férias, mês de julho, a criançada aí toda de férias Então fica essa dica de passeio, viu? Olha que bonitinho o três, que diferente esse espaço Mas é isso mesmo, a gente fala agora direto do parque da cidade que fica localizado na Zona Norte de Terezina Na Avenida Duque de Caxias, o endereço é bem fácil, tá? Porque hoje, então, é a inauguração desse viveiro de mudas aqui do parque da cidade A gente tá aqui com a Naíses Castelo Branco, ela que é gerente do Núcleo de Educação Ambiental da Semã E vai entrar em mais detalhes, né? Sobre esse assunto, sobre esse espaço Naíses, o que é que a gente pode, então, conferir aqui hoje? Maravilha, bom dia a todos, eu quero convidar vocês pra participar nesta manhã, nessa imersão E nós vamos fazer uma demonstração e mostrar pra todos que os sentidos, que os nossos sentidos fazem uma conexão com a natureza Então vocês poderão conhecer, através dos sentidos, algumas espécies de plantas Que a gente pode tocar, pode sentir, pode cheirar e fazer essa imersão ao meio ambiente e à nossa natureza Naíses, vamos fazer, então, um passeio aqui com a gente, aqui ao vivo, pela TV Antena 10 Olha só, aqui o Breno, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar aqui, ó Esse aqui é o sentido do paladar, né? O que é que a gente pode encontrar aqui de muda? Exatamente, no paladar a gente pode ver algumas espécies, como, por exemplo, o mastruz Que é muito utilizado na nossa medicina, pra alguns chás, né? Pra alguns tratamentos Temos também o bodo, temos também o manjericão, que é muito utilizado na macarronada, numa pizza, né? É coisa boa! E todo mundo gosta, né? Muito bom! Olha, agora a gente vai dar mais uma passeada e vamos conhecer um outro sentido Que é o sentido do olfato. Por que que essas plantas mexem tanto com o olfato? O olfato, porque elas nos remetem ao cheiro, né? Todo mundo gosta de poder sentir cheiros agradáveis Então a gente tem aqui a citronela, que é muito utilizada, inclusive, em produtos de limpeza, né? Nós temos o capim-limão e nós temos também a cidreira Naíses, pra quem desejar conhecer, então, esse espaço, né? A gente até falou da criançada, né? Que tá de férias Então, pra fazer um passeio por aqui, como é que faz? Pronto! É só chegar, hoje a gente tá aqui nesse momento especial, que é a inauguração desse espaço E aí a gente vai estar durante a semana recebendo essas pessoas, né? E fazendo essa visita no nosso jardim Eu gostaria de ressaltar também, que é super importante, que aqui no nosso jardim A gente está com o meliponário, que são as abelhas, né? A gente tá trazendo essa pegada das abelhas, porque são polinizadoras, né? E nós temos um projeto que é bem interessante, que é o Arandu Que é parceria do nosso jardim sensorial Que legal! E olha, ali mais ao fundo, a gente pode observar também, Naíses, que tem uma hortinha E também tem ali umas mudinhas Olha, gente, olha ali, o Breno vai mostrar pra gente Aquelas mudinhas ali, por exemplo, elas estão disponíveis e as pessoas podem levar pra casa? Sim, aqui funciona o nosso viveiro, no parque da cidade Então as pessoas podem estar chegando também, faz um cadastro com o seu CPF ou o seu RG E você pode estar levando também até cinco mudas pra casa, a sua escolha Maravilha, Hídria! Hídria se empolgou realmente É um passeio incrível e sensorial, um jardim sensorial Que maravilha! Tchau, tchau! E aí